Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse tema de agapornis. E agora, pessoal, vamos pintá-los aqui, ó, e vamos utilizar amarelo-limão, vermelho-tomate, o laranja, o amarelo-ouro, o rústico, amarelo-cádmio, verde-maçã, verde-folha, verde-musgo e o verde-pinheiro também, pessoal. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. E vou iniciar, pessoal, com o pincel de número 8, com o amarelo-limão, pessoal. Vai ficar uma pintura bem legal, pessoal, e com certeza vocês vão gostar, porque é uma pintura bem simples, esses passarinhos aqui. Vou avançar aqui um pouquinho, pessoal. Vou vir aqui com o verde-maçã. Movimentos circulares, pessoal. Só para fazer a misturinha aqui, olha, já venho aqui com o verde-folha nessa parte de baixo. Misturei aqui, olha, venho com o verde-folha. Aqui essa parte é bem tranquila, pessoal, só vamos misturar realmente, olha. Então, eu vou fazer a misturinha aqui. Já vou aproveitar essa tonalidade aqui do nosso verde-folha e já venho puxando aqui para esta parte também. Desta forma, pessoal. Vou usar um pouquinho aqui desse amarelo-limão, pessoal, só para passar aqui do ladinho também. E vou vir aqui, olha, com o amarelo-ouro. E já venho, pessoal, misturando aqui também, olha. Vamos seguindo aqui essa marcaçãozinha, tá vendo, pessoal? Agora, vamos utilizar o amarelo-cádmio, pessoal, para preencher essa parte aqui de cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já venho seguindo aqui também. E também, pessoal, olha, vamos avançando aqui. Seguindo o movimentinho aqui, olha, que ficou do nosso risco. Agora, pessoal, eu irei utilizar o laranja. E agora, vamos lá. Vou avançar um pouquinho aqui também, pessoal, desta forma. Vou deixar aqui bem certinho, olha. Vou usar um pouquinho do vermelho tomate aqui, olha, só para realçar o laranja. Olha. 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 Agora, pessoal, irei utilizar... O verde musgo. E venho aqui, olha, desse outro ladinho da asa aqui, olha. Vou passar um pouquinho aqui também. Aqui também, pessoal. Vou passar um pouquinho aqui na partezinha das pernas, olha. 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 Um pouquinho do verde pinheiro, pessoal. Olha. 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 Tiro aqui o excesso em um paninho. Tiro aqui. Um pouquinho aqui também, pessoal. Vou utilizar o branco agora, só um pouquinho passo aqui, olha. Tenho um paninho só para passar aqui, olha, para diferenciar uma peninha aqui da outra. E agora, pessoal, lavei o pincel, vou utilizar o rústico. Da mesma forma, tiro aqui o excesso em um paninho e venho passando aqui, olha. 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 O rústico irá se misturar aqui, pessoal. Lavei o pincel, pessoal, volto aqui com o branco, olha, e vamos preencher toda esta partezinha aqui, olha. 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 E agora, pessoal, vamos utilizar o pincelzinho zero, também com o preto. Venho aqui com o pincelzinho zero, pessoal, e faço aqui, olha. Os olhinhos. Coloquei só um pontinho, pessoal. Já venho com esse branco aqui, olha. Já vou passar nesta partezinha do bico, olha. Vou utilizar agora, pessoal. O pincel de número zero, mas vocês podem utilizar também o de número dois ou de número quatro, pessoal. Não tem problema. E também vamos utilizar aqui o laranja. O vermelho tomate. Lavo aqui o pincel, pessoal. Irei utilizar um pouquinho de branco também, vou tirar aqui o excesso em um paninho também. Aqui, pessoal, vou só fazer um detalhezinho com o preto também e o pincel de número zero. Tchau. Tchau, tchau. Um leve contorno, volto aqui também com o branco. Faço só um detalhezinho, pessoal. Vou utilizar aqui o vermelho tomate para fazer o contorno também. E aqui, pessoal, nessa outra lateral, vou utilizar um pouquinho do verde musgo também. Então, eu venho aqui, olha, com bem pouquinho. Vou só utilizar um pouquinho do branco. Então, eu vou fazer um pouquinho do branco. Bem suave, pessoal, bem discreto. E vai ficar desta forma. E daqui a pouco, vamos fazer aqui as garrinhas também. Para o próximo, pessoal, vamos utilizar as mesmas cores. Então, venho aqui com o amarelo limão. Venho, puxo aqui nas laterais também. Vamos utilizar agora, pessoal, o verde maçã. Venho aqui, olha, com movimentos circulares. Vamos lá. Vamos. 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 E venho aqui, olha pessoal, movimentos circulares. Agora, com o verde folha. E venho aqui, olha pessoal. Vamos fazer aqui o preenchimento. 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 Vamos seguindo esse movimento aqui do risco, tá bom pessoal, olha. Agora, com o amarelo cádmio. Vamos fazer aqui o preenchimento. Venho seguindo aqui, pessoal. Olha o preenchimento. Olha o preenchimento. Avanço aqui também. Olha, com bastante cuidado também. Um pouquinho, pessoal, do vermelho. Tomate. Vamos fazer aqui. 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 Agora, pessoal, já vou aproveitar e utilizar aqui um paninho. Venho já com o rústico. Agora, pessoal, já vou aproveitar. E agora, pessoal, vamos utilizar também o pincel de número 8 e venho com... Opa, já ia pegando o pincel errado. Ia pegando o pincel de número 2, número 0, perdão, de número 8 agora. Com o verde musgo. O verde musgo. O verde musgo. O verde musgo. Aqui também, nesta partezinha de baixo também, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. O verde musgo. O verde musgo. O verde musgo. O verde musgo. Um pouquinho aqui também, pessoal, já venho puxando, olha. Agora, pessoal, converte pinheiro, sempre com um pouquinho a quantidade. Um pouquinho aqui nessas pernas também. Um pouquinho aqui embaixo. Um pouquinho aqui embaixo. Um pouquinho aqui embaixo. Misturei um pouquinho ali na base, pessoal, vou lavar aqui o pincel. E vou utilizar novamente o branco agora, pessoal. Um pouquinho aqui embaixo. Bem suave, pessoal. Já aproveito para passar um pouquinho aqui, olha. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, pessoal, vamos preencher aqui essa partezinha com branco também. Essa partezinha é bem tranquila, é só fazer o preenchimento. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, com preto, pessoal, vou fazer aqui o olhinho. E aí E aí Só vou corrigir um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pontinho no olhinho e faço já aqui, olha, pessoal. Com branco, por se tratar de uma área bem pequenininha. E aí E agora eu venho com o pincel de número zero. Com amarelo cádmio. E aí 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 Não já, pessoal? Lavo aqui o pincel, pessoal, vou pegar um pouquinho de branco, tiro o excesso aqui em um paninho. Puxo um pouquinho aqui, olha. Vou só misturar aqui para que fique não tão forte. Venho com o pincel de número zero, pessoal, faço um leve contorno aqui, olha. Vamos lá. Puxo um pouquinho aqui com o branco. Agora, pessoal, vou utilizar o rústico para nós fazermos aqui, olha. O galinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim também, pessoal, vamos pintar aqui, olha. O restante também completamente. Feito isso, pessoal, vou aproveitar aqui um pouquinho do preto. Passo aqui, olha, nessa partezinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E venho passando, pessoal, nessa partezinha aqui de baixo, olha. Um pouquinho aqui também. Vamos lá. 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 aqui em um paninho também para tirar esse excesso e vamos trabalhar aqui olha nesse galhinho colocando pequenas texturas nele e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Quando secar, pessoal, vai desaparecer um pouquinho e vai ficar mais suave, tá bom? E vou utilizar agora, pessoal, o cinza chumbo. Venho aqui com um pincelzinho zero mesmo, pessoal, só para fazer o preenchimento. Obrigado. Vou utilizar um pouquinho de branco também, pessoal, só que vou tirar o excesso aqui, olha, em um pratinho. Misturei um pouco de cinza chumbo aqui com o branco, pessoal, para facilitar aqui a mistura. Obrigado. 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 E com o preto, pessoal, faço aqui, olha, as garrinhas. Obrigado. Vou só puxar um pouquinho aqui, olha. E passar só um pouquinho do branco aqui, pessoal. E ficou desta forma, pessoal. Os nossos passarinhos aqui, agapornis. E eu vou esperar secar a pintura, pessoal, para fazer o fundo da pintura, tá bom? Caso você queira começar fazendo o sombreamento do fundo, pode começar também antes de iniciar a pintura, não tem problema nenhum. Agora, pessoal, vou utilizar o pincel de número 8 também. Aqui, um paninho com azul hortência, pessoal. Venho passando aqui, olha, rente a minha pintura. Movimentos circulares. Começa forte, vai ficando fraco e vamos expandindo, pessoal. A medida que vamos avançando, olha. Assim, pessoal, fica um acabamento bem suave, bem delicado. Mas, caso você queira que fique mais forte, pode utilizar a tinta diretamente também. Então, já aproveito, venho passando aqui, olha, nos cantinhos. Um pouquinho aqui também, olha. E aí, olha, vamos lá. E assim, pessoal, vamos fazendo aqui em todos os cantinhos, olha. Não precisa ter pressa. Se você quiser mais forte, é só passar menos aqui no paninho e depois volta aqui. E caso você queira, para suavizar ainda mais, pode utilizar o pituá, pessoal, e expandir um pouquinho, olha. Deixando ainda mais suave. E após o sombreamento, pessoal, ficou desta forma. Eu optei por um acabamento bem simples, só um sombreamento de fundo, porém, vocês podem colocar mais galhos, folhas de fundo também. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Não esqueçam de assinar o trabalho de vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas maravilhosas, uma mais linda que a outra. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau!